Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, que bom que você participa conosco dessa reflexão dominical. Estamos rezando hoje o 17º domingo do tempo comum. E hoje a liturgia da palavra, ela faz uma pausa no Evangelho de São Marcos e inicia agora com o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo de 1 a 15, que diz assim Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? De fato, ele disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esse tema da multiplicação dos pães é um tema tão importante para os autores do Evangelho, que eles repetem nos demais Evangelhos também. Diversas vezes nós vemos a multiplicação dos pães. Só que aqui tem um detalhe que é interessante, o Evangelista São João está colocando esse texto dentro de um quadro teológico. Não é à toa que ele diz aqui que estava se aproximando da festa da Páscoa. A Páscoa é a libertação, a mudança, a saída da escravidão do Egito para a terra prometida. Também Jesus, ele atravessa, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, Jesus atravessa o outro lado da margem do lago de Tiberias. E a multidão seguia ele, ele ensinava, assim como Moisés. E aqui ele realiza a multiplicação dos pães. Mais interessante que o Evangelista São João, ele mostra alguns detalhes interessantes. Diz que um menino é que tinha alguns pães e alguns peixes e Jesus multiplica isso para 5 mil pessoas. E é interessante também que no final do Evangelho de São João, mais para frente, nós vamos ver Jesus falando lá, dizendo que ele mesmo, ele é o pão da vida. Então, assim, lógico, a gente não pode entender a religião como uma coisa só do céu, né? Porque se lá o povo de Israel buscava, no Antigo Testamento, na época de Moisés, buscava a terra prometida, Jesus mostra aqui o que nós devemos buscar é o reino de Deus. E a multiplicação dos pães, a presença de Jesus, a solidariedade, a partilha, é um sinal do reino de Deus. Muita gente passa fome no mundo. Aqui também, aquelas pessoas estavam com fome ali, né? Jesus já sabia o que iria fazer. Mas ele estimula os discípulos, né? Para fazer alguma coisa ali, né? Para essa multidão. E aí, eles mostram lá, né? Felipe respondeu, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Olha, nem sempre o dinheiro é a solução. Se nós recordarmos um fato, um evento que aconteceu, um fato que aconteceu alguns anos atrás, em novembro de 2021, aquele famoso empresário Elon Musk, ele estava sendo entrevistado pelo diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, o tal de David Bisley. E esse diretor, ele fez uma pergunta, falou e provocou, assim, a Elon Musk, dizendo que as pessoas ricas do mundo deveriam se ajudar, né? Colaborar mais para que acabar com a fome no mundo. Deveriam se unir, doar, né? Coisa assim por diante. Aí, o Elon Musk fez uma proposta. Falou assim, olha, quantos você acha que deveria, que precisa de dinheiro para acabar com a fome no mundo? Ele falou, ó, para acabar com a fome no mundo, atender, ajudar 42 milhões de pessoas, precisa de 6 bilhões de dólares. Ele falou, se você me prometesse, se você conseguir demonstrar para mim uma contabilidade aberta, de modo que o público possa acompanhar como que está sendo gasto, eu vendo as ações da Tesla lá e já passo imediatamente para você esse valor para a ONU. E aí, lógico, eles não fizeram isso aí, né? Mas, alguns dias depois, Elon Musk, ele passou esse dinheiro para uma instituição de caridade que ele mantém nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, pessoas como ele estão ajudando o próximo, né? A instituição de caridade. Mas a questão não é só o dinheiro, né? A questão é a nossa consciência da justiça. Por que a ONU que diz que poderia acabar com a fome no mundo com 6 bilhões, por que ela não pegou esse dinheiro? Ah, vamos acabar. Não vai prestar conta do dinheiro. É complicado isso, né? Então, nem sempre é o dinheiro que vai resolver as coisas. Mas nós devemos ter consciência que nós podemos ajudar as pessoas. A gente precisa ter um senso de responsabilidade, um senso de partilha, de comunhão fraterna entre nós. E precisamos ter também políticas públicas que hajam com justiça, que realizam justamente aquilo, hajam com justiça o dinheiro que o povo paga de tantos impostos e taxas que são pagas, que o povo possa ter um retorno, né? Também precisamos ser educados também para a graça do trabalho. Trabalhar é um dom de Deus, é uma graça. As pessoas precisam valorizar o trabalho. Governos precisam favorecer também a questão do emprego. Não despejar uma carga tributária tão grande que torna impossível a contratação de empregos. Tanta gente vai perdendo o seu trabalho, né? Se a gente tem fome do pão, precisamos todo dia se alimentar, nós precisamos nos alimentar, quanto mais deve ser a nossa fome de Deus. Se nós buscarmos saciar a nossa fome de Deus, buscarmos mais Deus, de fato, aqueles que se alimentam da Eucaristia vão ter um coração solidário para com os pobres, buscando a justiça e a partilha. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, possamos pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos santos, desço sobre vós, vossas famílias, hoje e sempre, a bênção do Deus que nos ama e que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos, uma semana muito feliz. Paz e bem. Deus é luz e não há nele treva alguma.